Essa é a senhora Fui lembrando, fui sofrendo, fui sofrendo, fui bebendo, fui bebendo, fui chorando Fui chorando, fui ligando, fui ligando e desligando, e meu copo esvaziando Saudade louca, pai, esse é o treinador Fui lembrando, fui sofrendo, fui sofrendo, fui bebendo, fui bebendo, fui chorando Fui chorando, fui ligando, fui ligando e desligando, e meu copo esvaziando Saudade louca, ex é um treinador O tal do ex é um treinador, hein? Rapaz, tal do ex é nojento Pelo jeito não dá mais Eu vou ter que dar um jeito de não ir atrás Pelo jeito Essa ladeira abaixo, nosso amor no rato Febrida na coela, que é saca, é sequela Não queria ser eu, mas eu Fui lembrando, fui sofrendo, fui sofrendo Fui bebendo, fui bebendo, fui chorando Fui chorando, fui ligando, fui ligando, desligando E meu copo sozinho andou Saudade louca Ex é um treinador Fui lembrando, fui sofrendo, fui sofrendo Fui bebendo, fui bebendo, fui bebendo, fui chorando Fui chorando, fui ligando, fui ligando, desligando E meu copo sozinho andou Saudade louca Ex é um treinador É complicado demais, não é? Esse lado é demais Ex é um treinador